O Leandro falou sobre essa maravilha do mercado global. Uma leitura que se por falar em crescimento de educação e como está o mercado, o mercado mantém o crescimento. Existem uma decoração de empresas antigas saindo, empresas novas entrando. O esforço de cada importador de estar querendo divulgar o seu vinho, fazendo um esforço de comunicação, isso aumenta o consumo. A minha observação otimista está em pontos que nós tivemos. A lei seca derrubou o consumo em restaurantes e houve uma adaptação do mercado, isso foi um ataque ao crescimento do vinho. Você chamou de ataque ao crescimento do vinho nos últimos anos e que consolidou o vinho. Isso, o vinho é um ataque. O outro, nós tivemos a substituição tributária que onerou a operação de vinho e fez com que dificultasse também a questão de investimento e ficou um pouco mais caro, ou seja, na ponta. Ficou difícil para o importador também estar segurando o investimento todo e pagar a substituição antes para os clientes distribuídos na praça. Falamos de lei seca. E o terceiro foi a crise que nós passamos, tanto em restaurantes, a crise econômica, a paralisia em função dos momentos políticos negativos. E a efetividade é, se vamos ter um IVA e vai ter um pagamento de imposto que nós todos queremos pagar, ser feliz e simplesmente ter uma coisa clara que vai ser muito bom para nós. Você citou duas coisas que vieram para dificultar também. Primeiro, um acréscimo de concorrência do comércio virtual que chegou pesado nos últimos anos, não é isso? Não, eu não acho concorrência. Nós falamos de crescimento na linha geral. O comércio virtual, ele veio para ajudar no crescimento e divulgação. Você falou da cerveja artesanal também. Não, cervejas artesanais são um dado positivo, onde o cliente que tomou a cerveja, que ele vai buscar um, abre um apetite para entender um vinho melhor, tomar alguma coisa mais seca e tal. Isso daí você cria mudança de consumo. O comércio virtual, ele tem o posicionamento de grande relevância, fazendo clubes, mandando vinho para todo mundo, divulgando e tal. Isso é positivo. Eu estou falando no ponto geral. Não estou falando só ao meu olhar, né? Estou falando no geral... Está falando do mercado, né? Houve um grande crescimento. Em função de tudo isso, o vinho vem crescendo todos os anos e não teve... Apesar das dificuldades, os obstáculos que eu sinalizei, o vinho vem crescendo. E se tivesse, com o imposto resolvido há 10 anos atrás, 20 anos atrás, e não tivesse crise e tal, nós íamos para o restaurante. Quem sabe 2,5 litros per capita. Apesar do corpo. Apesar do corpo. Associação Souza. Uso. Terminação. E tem que ir para o hospital rango, né? O morro. O céreito. Em 거기 aspects de a in일.